Oi gente bonita, agora é a noite, resolvemos fazer um mingau de mãezena, é uma delícia mingau de mãezena, agora minha mãe vai pôr pra mim, uma conchinha, opa, quero mais, duas conchinhas, tô virando a cara pra ela pôr mais, tô despistando, hum, será que ela vai pôr? Me dei bem, ah tá colocando, é assim que mineiro faz, pelo menos na minha família, vira a cara pra você encher o copo de café, ah que mingau bom, meu Deus, você aceita mingauzinho? Esse mingau parece assim um leite moça quando você cozinha na panela de pressão? Quer? Delícia, me dei bem, ó, esse ficou muito grosso, porque eu coloquei muita mãezena, hum, bom demais, é isso aí galerinha, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer, deixe o seu comentário, beijinhos!